Bom, meu nome é Andréa Xung, eu sou gerente de Recursos Humanos. Foi uma muito boa experiência aqui em fazer o MBTI, porque eu acho que para o meu desenvolvimento pessoal, tanto pessoal quanto profissional, é uma ferramenta bem bacana de autoconhecimento, então eu consegui entender muito mais sobre os meus aspectos e me conhecer muito mais. E eu tenho a intenção, na verdade, o objetivo é aplicar o MBTI em desenvolvimento de equipes e de liderança dentro das minhas atividades profissionais, que eu vou seguir aí nos próximos meses.